Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor com você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor com você Nem o mesmo céu, nem as estrelas, nem o mesmo mar E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor com você Nunca se esqueça, nem um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem o mesmo céu, nem as estrelas Nem o mesmo mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você